Sra. Presidente, queria agradecer às Sras. Deputadas e Deputados Isabel Pires do Bloco de Esquerda, Bibiane Cunha do PAN e ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS, as perguntas que me dirigiram. Sra. Deputada Isabel Pires, de facto o desenvolvimento da ferrovia é o desenvolvimento do nosso país. Uma coisa tem que estar ligada à outra. O desenvolvimento do nosso país, da nossa economia, com muitas vantagens do ponto de vista ambiental, sobretudo no que diz respeito à emissão de gases com efeito estufa e no combate às alterações climáticas, mas também do ponto de vista da mobilidade das populações, porque a mobilidade, para além de ser um direito, é também um instrumento importante de acesso a outros direitos. Relativamente às capitais de distrito, Sra. Deputada, quero lembrar-lhe que no programa do Governo consta essa promessa de fazer ligações ferroviárias a todas as capitais de distrito e, portanto, vamos continuar a exigir do Governo que cumpra aquilo que está no programa do Governo. Relativamente ao plano ferroviário, como sabe, durante o orçamento de Estado para 2021, os Verdes fizeram aprovar uma proposta que obrigava ao Governo a apresentar o plano ferroviário até, creio que dentro do primeiro trimestre, portanto, nós vamos aguardar. O que queremos é que esse seja um plano também amplamente participado. Sra. Deputada, Viviana Cunha, nós estamos perfeitamente de acordo naquilo que se refere à linha do Alentejo. De facto, de beja para baixo, o Governo não tem nada previsto, o que é a todos os títulos absolutamente inaceitável. Por fim, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, de facto, eu tenho que me redimir. Eu esqueci-me de dizer que durante o Governo do PSD houve, de facto, uma troika, mas também me esqueci de dizer que esse Governo, não sei se por causa da troika, se por outros motivos, que pretendeu, não vi lá nada sobre a EMF, não vi lá nada sobre os esforços para vender a EMF, que só não a venderam porque não conseguiram. E tanto não estava lá porque acabaram por não a vender. Sr. Deputado, Sr. Deputado, o Governo PSD, eu vou repetir, o Governo PSD e a CDS tentou vender a EMF e só não a vendeu porque não conseguiu vender. E se a vendesse teria sido um crime, como foi, aliás, o crime que representou a venda por parte do Governo PSD e a CDS da CP cargo. E, portanto, Sr. Deputado, eu esqueci-me de falar da troika, mas também me esqueci de referir estes dados. Sr. Deputado, já agora quanto a responsabilidade dos verdes em relação aos orçamentos que temos viabilizado, tenho que dizer o seguinte, em nenhum desses orçamentos havia uma única linha para encerrar. Eu não sei quantos orçamentos o Sr. Deputado aprovou que previam o encerramento de linhas. Mas agora deixe-me dizer que também somos responsáveis por orçamentos que representam o maior investimento na Ferrovia em décadas. Muito obrigado.